Então rapaziada, já cheguei aqui na Vila Olímpica, Newton Santos, como vocês podem ver aí, e até eu chegar lá na hora de competir, na minha vez competir, ó o avião. Até chegar na minha vez de competir, vai rolar muito tempo, então vamos dar uma volta por aqui, né, vamos ver como é que é esse pedacinho aqui da Vila Olímpica, pelo que eu entendi, aqui é um ginásio, né, tem o ginásio ali na Vila Olímpica, né, e aqui tem uma piscina, vamos lá ver, vamos lá ver como é que é a piscina do ginásio, e eu falo pra vocês rapaziada, meu sonho é ter um negócio desse na minha cidade, Vai abrir muita oportunidade pras pessoas, né, pras outros jovens, adolescentes, poder ter essa oportunidade, né, e é a piscina mesmo, e é rapaziada, é uma piscina olímpica mesmo aqui, ó, que maneiro, vou mostrar pra vocês aqui, como é que é. E eu sempre fico um pouco ansioso antes de competir, né, mas chego ali e faço o meu melhor sempre, sempre dou o meu melhor rapaziada, e hoje vai ser mais um dia que vou dar o meu melhor, tenho certeza, tô ansioso, a gente vai escutando esses... Ih, Jéssica, aí, ó, gigiteira, a Jéssica quer adorar isso aqui, ó, vou até mandar uma fotinha pra ela. Jânia, depois da, depois de levantar uns pezinhos ali, ó, aí, ó, o que é isso aí, cirrinha? É, um paixão de fome, tem uma energia, né, e agora como? Vai pra praia, né, vai na praia, vai dar um rolê, vai me abandonar aqui. Vou tá lá torcendo por vocês, só mais você. Vai tá lá curtindo na praia agora, não vai poder beber, né? Dirigindo? Se eu fosse com você na praia, eu poderia ir dirigindo, voltar dirigindo, você poder beber, você me esperaria, voltaria dirigindo pra casa. Aí, ó, ó, o atleta aí se alimentando, ó. O que você vai comer aí, Elia? Franguinho, cenourinho, arroz. Daqui a quanto tempo você vai... Daqui a quanto tempo você vai... Daqui a dez horas. Tá, Seara, dez horas, tá bom. Dá até pra dormir. Se meu amigo vai embora, vai deixar eu aqui? Quer? Do jeito que eu coloco uma tristeza. Salpificando, amor. Churrasco? Não, cara, a gente vai fazer uma lua, é um alugrete. Jean, você vai rodando a nossa medalha até lá em três minutos agora, dando cá? É igual você fez no último café lá. Ah, eu? A minha eu já garanti, agora cadê a sua, Elia? Cadê a sua, Elia? A minha só cinco horas. Pode esperar. Você vai me ver, eu ganho a minha medalha? Se é o cara, se é o cara. Você vai estar aqui pra ver? Você vai ganhar a medalha. Você vai estar aqui pra ver? Eu vou te ver ganhar a medalha. Então tá. Online. É. Aqui, filma se ele vier rodando, tá? A medalha no carro. Se eles for rodando a medalha. Pode filmar e me manda. É, rapaziada. Como está próximo de eu começar a minha parte ali, vou tomar um banho pra ficar fresquinho. Né? Pra tirar a poeira do Rio de Janeiro. E vamos voltar pra lá. Já prontinho pra poder entrar e pesar. Show, rapaziada. Valeu, vamos tomar banho. Olha, gente. Eu tô chamado, eu vi te chamar com a Jessica. Olha quem que ele tá me vendo. A Maggie. A Maggie é aluna, gente. Oi, Maggie. Oi. Tá torcendo por mim? Tá com saudade? De mim? É? De nada, né? Tá? Rapaziada, chegou a hora de pesar. Finalmente. Guardando aqui a chamada pra pesar. Tô indo pesar. Bora bater 120 quilos lá. É que eu tava no dia 89 e falei com a Erexia. É que eu tava no dia 89 e falei com a Erexia. É que eu tinha um piso, ué? É que eu tinha um piso, ué? 120 quilos. 120 quilos, 150 quilos, 350 quilos, 350 quilos, 350 quilos. É, arranca a revista. Então, pessoal, tá começando agora o aquecimento. Não vou conseguir mais gravar mais nada pra vocês. Vou tentar gravar uma panela aqui nesse momento. Mas acho que quase impossível. Não dá. Vou levar bastante a sério aqui. E tô moindo. Já tô aqui na área de aquecimento. Vocês podem ver. Bora preparar. Vai começar o discurso. É, arranca o clube de treinamento. 23, primeira equipa. Categoria 96, 72 e mais de 102 quilos. Participam. No clube de batalha. Categoria 96, 72 e mais de 102 quilos. Carreira solo na categoria Lucas Costa e Assunção, Clube Força Brasil. Categoria mais de 102 quilos na grande de batalha. Rebrantando TCSCT, Edson Alberto Lima. Rebrantando o time sopeiro, Carlos Eduardo Martins. Rebrantando o PF LPO, Daniel Silva. Rebrantando o V6 centro de treinamento, Hélio Caneta. Uhul! Rebrantando o CF Rinos, Davi Silva. Rebrantando o Fundo Força Brasil, Daniel Daniel. Rebrantando o time Luiz Laporte. Douglas Mariano. Os atletas têm 10 minutos para o início da prova do arrancou. Pedimos aos atletas da categoria 80. Rapaziada, para o vídeo não ficar muito longo, vou cortar ele por aqui e vou começar um vídeo exclusivo da minha competição inteira. Beleza? Obrigado você que acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu likezaço aí. Compartilhar com seus amigos e é claro, de se inscrever no canal. Até mais e venha para o próximo vídeo, hein?